Uma imagem vem de longe, parece que é de um cantinho logo depois do horizonte. O Joarte é organizado pela família Corona com a participação de artistas e amigos como forma de reunir a comunidade e estimular diferentes manifestações artísticas. Uma forma também de homenagear a trajetória da artista patobranquense Joana Pagliosa Corona, que faleceu em 2014. O Joarte, através das mais variadas práticas artísticas e culturais, promove a integração entre pessoas de todas as idades. A sétima edição do Joarte foi novamente uma oportunidade para Pato Branco respirar cultura e arte durante uma semana.